Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, eu acabei de terminar um vlog e decidi começar outro porque eu tô gostando gente, vocês viram que esse ano eu peguei gosto mesmo pelos vlogs, vocês também estão gostando bastante de acompanhar, então assim, acabei de terminar um, já tô começando outro e também tô querendo deixar bastante conteúdo programado aí pra vocês, agora essa reta final da gravidez, então tô aproveitando pra produzir e gravar mais vlogs e também porque que eu decidi começar esse vlog aqui agora, porque eu vou produzir uns conteúdos aqui agora à tarde e eu quero compartilhar um pouco dos bastidores com vocês, tá, então vou aproveitar pra ir compartilhando esse por trás das câmeras, né, que às vezes vocês veem os conteúdos prontos, então vou mostrar pra vocês como que funciona esse por trás, agora são duas horas da tarde, eu já estou maquiada, mas a maquiagem meio que já se desgastou um pouco, então eu vou retocar, eu sou muito assim, né, de fazer fazer a maquiagem de manhã e de ficar retocando no decorrer do dia, aí eu vou pegar aqui o pó e vou retocando principalmente aqui nessa região da olheira, vou aplicando aqui no nariz também, terminando de tomar meu cafezinho aqui, pra dar aquele ânimo, né Pronto, batom eu não vou nem retocar, nem passar, porque o primeiro conteúdo que eu vou produzir é um reels e stories de um batom maravilhoso, daqui a pouco eu vou até mostrar ele pra vocês, então o que eu vou fazer agora é desencolher o cabelo e trocar de look Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, desencolhi o cabelo Gente, eu não sei o que tá maior, se é o meu cabelo ou se é a barriga Nossa, o meu cabelo tem crescido muito, na verdade, como eu falei com vocês, né, eu não toquei na tesoura, já tem, acho que já vai fazer, é, já tem mais de um ano, então, e tô sempre tomando vitaminas, né, enfim, o crescimento deu um salto E a barriga também está enorme, como vocês viram aí nessas ceninhas, né Então me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando maior, o cabelo ou a barriga? O que que tá crescendo mais? Mas enfim, desencolhi aqui com secador, como de costume, usei um olhinho protetor térmico antes, troquei de roupa, que como vocês podem ver, e sobre isso de trocar a roupa, né, quero aproveitar pra compartilhar um pouco de um bastidor aqui com vocês Coloquei essa camisa aqui, ó, que é uma camisa mais clarinha, off-white, com um top aqui por baixo, né, daí eu vou fechar ela aqui assim E eu escolhi essa roupa baseada no direcionamento que a marca que eu vou fazer o publi agora me deu Vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos esse bastidor Ó, já tô com tudo aqui no jeito, os produtos, tudo direitinho O que eu vou produzir é pra Lancome, essa marca que eu amo, que eu sou fanzona, assim, né, eu sempre falo com vocês Se você quer investir num produto de qualidade, seja maquiagem, skincare, perfume, né, fragrâncias no geral Eu sempre recomendo os produtos da Lancome, eu já era cliente, né, já fazia uso dos produtos E agora trabalhar com eles, pra mim, assim, é uma honra, eu gosto muito E vamos lá então, né, o que eu tenho que produzir aqui, como eu comentei com vocês, é um Heels e Stories pra apresentar essa novidade, né Que é esse novo Lab Solu Rouge Drama Ink Ele é um batom líquido semi-mate de longa duração E aí, tem o Briefing, que é um arquivo que geralmente a marca manda pra gente antes Como um direcional mesmo, né, na hora de produzir o conteúdo Então eles colocam aqui informações mais detalhadas sobre o produto O que que eles esperam do conteúdo, né, mais ou menos a paleta de cores do produto, da marca Que eles querem que a gente siga pra ficar tudo bem alinhado com a identidade da marca, né Então meio que é um conjunto, a gente vai colocando a nossa identidade e também a identidade da marca Pra quando vocês forem ver o conteúdo, vocês consigam associar tudo muito bem Então por isso eu coloquei o look, né, que eles sugeriram e tal, as cores que eles sugeriram E aí aqui no arquivo fala mais, né, dá algumas sugestões pra hora da produção E aí a gente produz o conteúdo e manda pra marca aprovar, né Então eles vão ver se era aquilo mesmo que eles esperavam Se a gente passou todas as informações certinhas sobre o produto, se ficou tudo ok Então é realmente uma cocriação, né A gente cria o conteúdo do nosso jeito, do nosso estilo De acordo com o que a marca também espera, né Pra que a gente possa passar a mensagem da melhor forma possível Então basicamente esse é um pouco assim dos bastidores, né Sempre tem um arquivo assim que é chamado de briefing, né Pra gente se guiar Então é isso que eu vou fazer aqui agora, né Eu sempre confiro o briefing antes, eu nunca deixo pra ver na hora, né Então esse briefing eu já conferi, eu já, né, geralmente às vezes tem, sei lá Se de repente veio uma coisa que eu não me identifiquei, que eu não gostei, né De repente, sei lá, nossa, vi o briefing, acho que não tem a ver comigo É, acho que não tem a ver com o estilo de conteúdo que eu produzo Daí eu sugiro alguma outra coisa, né Enfim, eu sempre prezo também pra que o conteúdo tenha a ver comigo Tenha a ver com a minha essência, tenha a ver com a essência do Apenas Ana Pra que vocês também possam aproveitar o conteúdo da melhor forma possível, né Ó, tudo aqui no esquema pra gravar o Reels Meu tripé tá sendo esse pontinho de algodão, uma gelatina E a câmera tá ali, o espelhinho aqui, partiu gravar Eu vou aplicar aqui junto com vocês a... Eu vou aplicar aqui junto com vocês a cor 274 Pra vocês, é... Stories nunca sai de primeiro, tá Até que a gente ajeita tudo Vocês veem o negócio ali e acham que já saiu tudo de primeiro Vou aplicar aqui junto com vocês Vou aplicar aqui junto com vocês a cor 274 Pra vocês literalmente sentirem o drama Ó, a embalagem é... Deixa eu limpar aqui Deixa a embalagem bem limpinha Ó, a embalagem é assim Lindíssima, né Como sempre O aplicador é assim Super fácil de aplicar Como vocês podem perceber Ele é super confortável E a pigmentação é maravilhosa, né Gente, logo na primeira passada Logo na primeira passada, na primeira aplicação Já fica super pigmentado Ah, e ele não craquela Os lábios não ficam secos Fica super suave, super confortável Eu vou deixar o link aqui Pra quem tiver interesse E... É isso Aproveitem Essa cor é muito linda, né gente Maravilhosa É a cor 274 Como vocês viram falando aí nos stories Eu gravei os stories E agora eu vou produzir um Heels Pro Heels eu vou usar outra cor Pra dar uma variada, né E aí eu vou aplicar Essa outra cor Que é a 888 Aí eu vou aplicar ela no Heels também Partiu gravar Ah, pra gravar o Heels Eu vou usar a câmera Então os bastidores Vocês vão acompanhar pelo meu celular Gente, eu tô numa fome Ai, eu vou só gravar Essa ceninha aqui Aplicando batom E já vou lanchar E o legal é que Esse Heels A proposta dele, né A proposta que a Lancome fez É pra eu produzir um Heels Mostrando de fato A durabilidade do batom, né Então vai ser legal Que eu vou mostrar isso na prática Eu vou aplicar ele E vou seguir a minha rotina por aqui Vou fazer meu lanche Vou comer Vou tomar alguma coisa Enfim E a ideia é mostrar Que ele é perfeito assim Pro dia a dia, né Que ele não vai sair Conforme eu for fazendo essas coisas Então vai ser legal Que eu vou produzir o Heels Bem realidade mesmo, né Realmente eu vou Tá fazendo essas coisas Eu vou mostrar o lanchando E eu já vou lanchar Porque eu tô morrendo de fome Enfim Que matom perfeito, gente Sério Gente, e quando a pessoa Se empolga tanto Pra produzir o conteúdo Que até compra flores Comprei rosas vermelhas Porque tem a ver Com a identidade da Lancome, né Eles usam muito as rosas, né Na embalagem, na logo Tem aquela rosa E o vermelho O tom de vermelho Tem a ver Com a identidade visual Desse batom, né Tanto que vocês viram lá Naquele arquivo No briefing Tinha bastante tom de vermelho De vinho Aí eu coloquei aqui, ó Pra compor o cenário Essas rosas Tinha bastante Vamos lá, vamos lá. Deixa eu passar um pouco mais aqui Pra não caprichar, né? Pra não caprichar Gente, terminei a produção da Lancome Agora eu tô aqui numa reunião com a minha equipe A gente vai resolver algumas coisas aqui do clube da autoestima E logo, logo vai começar Oi, gente! Então, vamos lá, né? Prontinho! Heels produzido Reunião feita Fiz o que eu tinha pra fazer aqui agora à tarde Gente, sério, esse batom é muito lindo Prendendo aqui meu cabelo Gabriel tá tomando banho Daqui a pouco eu vou E aí enquanto ele toma banho ali Eu vou dar uma leve organizada na minha É... Eu ia falar penteadeira Na minha... Gente, como... Fugiu o nome disso aqui Sapateira Vou dar uma leve organizada na minha sapateira Porque tá uma bagunça Uma bagunça mesmo E aí eu quero ver se amanhã eu gravo algum vídeo Tipo, sei lá, mostrando mais os meus sapatos Tour pelos meus sapatos Alguma coisa assim Porque eu gravei um vídeo aqui pro canal De tour pelos meus acessórios E aí eu vi que vocês gostaram bastante E aí eu pensei de trazer... Mostrando os sapatos também Pra dar dicas de marcas, de lojas De sapatos que eu gosto De estilos, de modelos que eu gosto E aí quem se identifica com o meu estilo Vai gostar dessas dicas Mas aí pra isso eu preciso dar uma organizada nos sapatos Porque tá uma bagunça Quero até aproveitar pra dar um limpa também Ter alguns sapatos que eu não tô usando tanto assim Então é isso Vou fazer isso aqui rapidinho Porque daqui a pouco também eu vou tomar banho E aí Gente, tentei organizar aqui, mas ainda assim não ficou... Nossa, que organizado. O espaço ficou pequeno, viu? Tem muito sapato aqui. Muito, muito, muito sapato. Eu tirei sapato tem pouco tempo, mas aí eu recebi muitos sapatos de uns tempos pra cá. Comprei tênis também, que eu não tinha praticamente nenhum tênis. Na gravidez eu comecei a amar tênis. Agora eu tenho tênis, alguns tênis. E aí que eu fui pra dar o limpa, né? Pra tirar os sapatos e tal. Que às vezes eu não gosto, que eu não uso e tudo mais. E eu percebi que eu gosto de todos os sapatos que estão ali, sabe? Não teve nenhum que eu falei, nossa, esse aqui... Não, todos eu olhei e falei, nossa, lindo, confortável, faz meu estilo, ok. Só que eu tenho dificuldade de variar. Eu acabo sempre usando os mesmos sapatos. Se você se identifica, me conta aqui nos comentários. Eu pego aquele que tá na frente, aquele que, sei lá, tipo, fica uma semana usando o mesmo sapato. Enfim, eu sou meio assim, sabe? Com sapato. Então eu vou começar. E aí, antes de fazer essa limpa de tirar alguns sapatos, eu quero começar a usar mais, a fazer combinações diferentes, a usar sapatos diferentes. Pra eu realmente ver aquilo que eu gosto mesmo, que vai ficar. Enfim, então eu tô pensando de me desafiar mesmo, sabe? Tipo, tá, hoje eu usei esse sapato, amanhã eu não posso usar ele de novo. Vou ter que pegar outro, nesse sentido, sabe? Pra eu ver realmente o que vale a pena ficar aqui, o que eu tiro pra doar, enfim. Vou fazer esse desafio aí, parar de usar sempre os mesmos sapatos. Eu sou de fase, sério. Tava reparando, assim. Aí tem semana que eu fico usando o mesmo, aí eu uso, sei lá, por 15 dias praticamente o mesmo sapato, aí depois eu mudo. Se você também é meio assim, me conta aqui nos comentários se você já passou por isso e tem alguma dica de como começar a se desafiar mesmo, né? A fazer combinações diferentes, me conta aqui. Você dizia, olha, agora você é um homem mais forte porque você conseguiu negar-se a si próprio fazer alguma coisa que você não queria e isso faz você muito mais forte, né? Então você desenvolve a autonomia dos filhos, né? Porque ele fica com um sozinho, não precisa ir da sua ajuda com um sozinho sem fazer uma baderna ao redor. Desenvolve a motricidade, né? O fato da criança não se tem que colocar a colher na boca, né? Porque as refeições no horário de control, assim, tem uma série de coisas que eu preciso avaliar e pra não ficar estressada de que meu filho não tá com medo, né? É, se lançar mão de bebê, tá? A gente fica com a criança com medo. Então tá fazendo uma coisa outra coisa. E a gente, quanto mais, pode voltar aqui. Não, vamos lá. Olha lá, você pode fazer as coisas que eu estou fazendo pra mim. Tendo esse bom hábito, né? É, então, como que a gente pode fazer? É, então, como que a gente pode fazer? É, então, como que� tem tempo, desi呢? Não, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto